Olá novamente, bom dia a todos, 10 horas e 22 minutos do dia 22 do 2 de 2007, dando continuidade aqui aos vídeos, eu vou mostrar aqui para vocês a minha nova posição, eu virei a mão novamente aqui no mercado, então é um vídeo rapidíssimo só para mostrar para vocês aí o que eu fiz, deixa eu tentar abrir aqui essa ferramenta, o mercado está rolando, o pregão está rolando, deixa eu acertar aqui só para vocês verem aqui do lado, senão vocês vão me ver. Pronto, centralizei melhor aí a tela para vocês, então vocês estão vendo o mercado rolando aqui agora, 69.640 pontos, eu inverti a mão, minha compra tinha sido aqui, eu vou abrir essa ferramenta que vocês estão vendo aqui no canto superior esquerdo do vídeo, mas vocês vão ver que então vai travar aqui, esse número vai parar de mexer, porque ele congela a tela infelizmente, tá? Então vamos lá, eu abri aí, a tela congelou, eu comprei aqui pela última vez, foi a última virada de mão, aqui vocês estão vendo bem aí a setinha, acho que dá para ver perfeitamente bem aí, ok? Agora eu ampliei um pouquinho a tela aqui, compra foi aqui, virada de mão, nunca é compra ou venda, é sempre virada de mão, e eu virei novamente a mão aqui, olha, opa, está com a ferramenta errada agora, pera aí, eu quero a setinha. Eu virei a mão novamente ali, vocês vão ver aí, tá? Ok? Então eu vou destravar a tela para que vocês vejam a data aqui embaixo, vocês estão vendo, olha, 22 de fevereiro, não são 9, 9 horas da manhã foi a abertura, foi essa primeira vela aqui, olha, tá? Essa foi a abertura, agora já são 10 e 23 neste momento, e eu estou nesta outra vela, olha lá pessoal, tá? Agora está funcionando novamente, o número aqui vai mexer, tá? Então eu estou no gráfico de uma hora, tá certo? Do WinJ17, e aqui embaixo eu utilizo naturalmente o WinN cifrão, tá? Para poder mostrar para vocês uma continuidade aí para o passado. Porque se eu colocar aqui, olha, WinJ17, bom, agora já tem até um passado, tá? Mas eu estou aqui, olha, vocês não veem aqui no final da tela, mais para cá, ele começou no dia 15, se não me engano, tá? Se não me engano começou no dia 15, tá? Mas aí não tem o passado aqui. Estão colocando o WinN cifrão, tá? Vocês vão ver até um período bem lá para trás, tá? Todos os meus trades estão aí. Mas eu tenho marcado com essas setinhas, então, as minhas viradas de mão, tá certo? Então houve mais um ganho, se vocês quiserem ver daqui até aqui, de quase mil pontos, 990 pontos, tá certo? Ok? Então é isso, pessoal, só para dar continuidade aos vídeos, e eu vou continuar gravando aqui. Um abraço a todos e até mais.